Música 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 Qual é a casa? Acho que é 666 Tio Essa aqui achei Pera ai Deu E ai tio Beleza? Ah Bem vinda essa daqui é a minha casa Então vem a cá vamos conhecer os meninos Ok Esse daqui é o Dave É o meu menino mais novo E esse daqui é o Brian O meu menino mais velho Eles ta dormindo por enquanto Ok Então tem tudo que você precisa A geladeira ta cheia de comida Tá tudo que você precisa Ok Então agora eu estou indo viajar Beleza Tchau Boa noite filhos Ah ele já foi agora vou ter que ficar cuidando desse espirralho Tá vamo lá tá boa noite antes que Ae boa noite Boa noite Tá Agora vou ali pegar meu descanso merecido Merecido Ah Ah Nossa que horas são Deixa eu ver Moça já deve ser Já é de noite Deixa eu ir lá ver como é que tá Ah não vou acordar eles Deixa eu ver Eita que susto Uma estátua de palhaço Eles devem ter botado ai sem eu ver Nossa Pirralheto Por isso que eu odeio crianças. Vou lá voltar a dormir que eu ganho mais. Vou ligar pro pai deles pra perguntar uma coisa. Scano, scano... Alô? Alô? Oi senhor, eu posso limpar aquela escultura de palhaço que tá no quarto dos seus filhos? Que escultura de palhaço? Ué, que tá no armário. Mas que aí eu saiba, meus filhos nunca fizeram uma escultura de palhaço. É, meu deus. Alô? Meu deus, meu deus, meu deus. Alô? Meu deus. Meu deus do céu, meu deus do céu. Tá aí, a porta tá fechada. Meu deus, a porta tá fechada. Desse dia em diante, os corpos foram achados no quarto dos filhos. E o palhaço nunca foi encontrado. Então cuidado, se você der uma escultura de palhaço na sua casa, fuja imediatamente. Adeus. Inscreva-se. Tchau. Tchau. E aí